Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho trazer para vocês uma produção de um kit, um joguinho maravilhoso. É um modelo novo que já é lançamento aqui no canal, tem aula aqui disponível para vocês. Um modelo fácil, prático, muito lindo, muito chique e que você vai conseguir estar tendo um ótimo lucro, é uma peça super vendável, gente. Lembrando para vocês que logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês o link do passo a passo dessas peças maravilhosas. Então, gente, não se esqueçam de conferir o link na descrição desse vídeo, o passo a passo dessa peça que já está disponível aqui no canal. Eu vou estar passando nesse vídeo para vocês todas as informações dessas peças, o valor aí sugestivo de venda, peso e medidas. E também vou estar mostrando aqui todos os materiais que eu utilizei para trabalhar com as peças e muitas dicas de aumento, de diminuição. Principalmente para você que também é iniciante no crochê, que é um trabalho aí artesanal, que pode estar dando aí uma fonte de renda. E essa aí é uma ótima opção, que está sendo muito bem vendida, muito bem aceita aí pelas pessoas. É um sucesso, né? Essas peças aí de jogos e é isso que eu estou falando para vocês. Estou falando aí de kits, de suplá, gente. É um suplá maravilhoso, mas é um suplá exclusivo mesmo, único e também com preço bem acessível aqui, que eu estou fazendo dessa forma e para mim está dando certo. Então, é uma ótima dica para vocês. Antes de estar apresentando essas peças, eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever. Porque quando você se inscreve, gente, você está aí ativando o sininho das notificações, está se inscrevendo, você fica por dentro de tudo. Porque toda vez que eu postar um conteúdo aqui, você recebe em primeira mão. O YouTube, ele notifica para você. Além de que quando você faz isso, ajuda a estar nos incentivando a trazer sempre conteúdo para vocês. E está cada vez melhorando o nosso trabalho e o nosso profissionalismo em trazendo mais dicas para vocês. Não se esqueçam também, pessoal, de compartilhar se vocês gostarem do modelo e das dicas, tá certo? Eu vou estar iniciando, pesando a peça para vocês, para a gente ver o tanto que é econômico essa peça. Eu vou estar falando, gente, quanto essa peça, a peça com acabamento e sem a formiga. Gente, olha que economia que é desse suplá. Ele ficou pesando apenas 103 gramas com os acabamentos, tá? E também varia muito da tensão do ponto. Se o ponto está com a tensão mais apertada, mais leve, tudo isso varia, tá bom? Porém, eu já pesei suplá antes do acabamento com 85 gramas. Portanto, eu considero um suplá muito econômico e vendável para vocês estarem confeccionando aí. Mas aí, às vezes, a mão da gente cansa e o ponto fica um pouco mais folgado. Às vezes, você está ali no embalo, o ponto está mais apertado e tudo isso varia aí. Para nós que somos artesãos, né? Tem todo esse processo e é normal, gente. Por isso que é uma peça exclusiva e única. Deu uma embaçada, gente, mas olha que lindeza que é esse modelo. Eu estou completamente encantada. Estou gravando a noite para vocês, gente, que é o que está dando para mim. Então, não tenho muitas iluminações, né? Por enquanto, eu estou só com a iluminação aqui da luz normal, mas dá para destacar bem a lindeza dessa peça. Olha o acabamento desse bico. Ele é um bico exclusivo aqui. Esse modelo aqui é bem diferente, tá? Porque essa trançadinha aqui, esse jeitinho aqui, muita gente tem usado. Mas esse diferencial aqui é único, né? É bem diferente, bem exclusivo. Tudo para vocês. E essa base é super exclusiva também, gente. Eu quero lembrar para vocês que eu vou trazer um jogo, tá? Com outras peças, sem ser só o suplá. E aí, de última hora, eu coloquei o nome desse suplá, de suplá condessa, tá, gente? Já mudei o nome lá, coloquei de suplá condessa, porque até então não tinha nome para esse suplá. Não sabia que nome que eu ia colocar ele. E aí, acabei colocando de suplá condessa. E já vou adiantando para vocês que vão vir aí outras peças. Eu tenho até flores que eu criei para trazer para vocês o passo a passo. Me digam aí embaixo se vocês querem, com arranjos, flores, para ficar aí aquela aplicação maravilhosa para você botar no seu tapete, nas peças aí. E também vão vir muitas lindezas, né? Muitas peças criadas com essas flores, tá certo, gente? E tudo isso você não pede se você se inscrever e ativar o sino das notificações. Me diga aí se você quer tirar o print, gente. Tira o print, aproveita aí para estar tirando o print dessa peça e mostrando para os seus clientes para conseguir encomendas e estar vendendo bastante. Compartilha esse vídeo, porque é muito importante para nós. Eu vou medir aqui para vocês, para nós vermos quanto que ficou, né, o tamanho, né, dessa peça. Porém, gente, essa peça aqui, ela é uma peça que eu estou fazendo num tamanho ótimo, um tamanho muito bom. Porém, para ele ser vendido num valor considerável. Olha só, gente, ele é um suplá com 35 centímetros de diâmetro, tá? E ele fica, para mim, na minha opinião, um tamanho ótimo. Tamanho perfeito. O tamanho maior aí é o tamanho de 38 centímetros. Então, são muito poucos centímetros de diferença. Eu faço ele com 35 centímetros. É um tamanho que dá super certo, fica bem certinho e aparece toda essa parte do bico no prato. Porém, ele é indicado para vender num valor aí mais em conta, tá, pessoal? Claro que você pode vender num valor aí diferente. Porém, aqui na minha cidade, eu estou vendendo ele num valor mais em conta. Porque é essa intenção. Intenção de vender pelo fato do tamanho. E isso está chamando muita atenção. É um modelo muito bonito. Um modelo super econômico, muito elegante aqui. E, para mim, eu consigo tirar um lucro ótimo através desses suplás vendendo nesse preço. Então, para mim, dá super certo, né? Devido a ele ser bastante econômico. Mas você vende aí do valor que você achar melhor que você preferir. Então, pessoal, aqui ele com 35 centímetros fica um tamanho ótimo para mim. Eu sei que tem um jeito que vai falar, ah, mas é pequeno. Gente, ele não é pequeno, é um tamanho bom. Porém, o que que acontece? Acontece que tem pessoas, né? Há exceções de clientes que tem aquele prato bem maior. Que é aquele prato bem grande mesmo. Que não vai ficar totalmente, vai ficar por aqui, mais ou menos assim. Nessa parte do bico, né? Quando a pessoa colocar o prato. O que é que eu recomendo? Como eu estou fazendo para pronta entrega para vender? Se o cliente encomendar, você pergunta, fala o tamanho do suplá, né? De quanto que tem de diâmetro. E aí, você tem que perguntar para a pessoa se o prato que ela tem é compatível, dá certo com esse tamanho. Porque é um valor promocional. Aí, se a pessoa disser, não, eu quero maior, eu não quero desse tamanho. Então, você tem que aumentar o preço, gente. Porque, assim, eu estou vendendo nesse preço porque é nesse tamanho exclusivamente. A pessoa vai comprar porque é nesse tamanho. Porém, se você quer maior, aí você tem que subir. Porque ele não vai ficar tão econômico quanto o menor. Esse menor é para um prato simples, tá? Aquele pratozinho simples, tamanho normal, médio. Mas aquele bem grande, que fica por aqui, como eu falei para vocês, que não der certo, tem que aumentar, tem que subir o preço. Então, é uma questão aí do tamanho do prato, do gosto do cliente também. Às vezes, a pessoa não quer usar como suplá, quer usar como centro de mesa. Então, quer maior do que esse tamanho. Tudo isso aí varia muito. Porém, esse tamanho aqui é um tamanho ótimo para prato simples. E dá super certo de vocês venderem aí para a pronta entrega de vocês e lucrar muito pelo preço. Vocês vão conseguir vender bastante, gente. É uma ótima aposta aí nesses tempos que está tendo sucesso nos suplás. Meu valor sugestivo de venda é entre 15 e 20 reais. Porém, aqui eu estou vendendo cada um a 10 reais. E para mim está compensando muito. Olha aqui os três. Coloquei para vocês. Esses aqui, gente, eu fiz para mim, tá certo? Eu vou até mostrar ali no meu balcão, que eu vou colocar, para mostrar para vocês. Eu fiz para mim esses três. Mas, para quem for vender dessa forma, eu quero sim fazer outras peças dessas. Porque é um modelo novo aqui do canal. E eu quero trazer para vocês com outras opções de cores e de modelos. Esse rosa, esse vermelho, eu tinha desmanchado de umas peças e transformei nessa. Então, eu coloquei ali esses dois cones só para simbolizar para vocês que eu usei o rosa bebê. Mas, ele não foi da Suprema. Estou só mostrando para vocês que foi fio 6 e agulha 3. E eu usei o rosa bebê e usei o vermelho para estar confeccionando esses suplás aqui. Tá, gente? Suplás ou toalhinha. Agora, eu vou estar colocando lá na minha bancadinha para mostrar para vocês como ficou. E eu espero muito que vocês gostem. Então, olha só como ficou aqui na minha bancada. Eu vou mostrar para vocês. Ainda não coloquei as coisas. Mas, eu coloquei aqui em cima para vocês verem. Vai ficar distribuído dessa forma. Só são 3, porque eu coloco sempre 3 coisas aqui em cima para não mutuar e não ficar desorganizado. Tá bom? Essa bancada é bem velhinha, mas quando a gente tem capricho em deixar as coisas organizadas, né? Fica bem bonitinho. Então, eu vou terminar, colocar as coisas aqui e volto mostrando para vocês como é que vai ficar. Olha só, gente. Foi assim que ficou. Ficou muito bonitinho. Deu super certo aí com as coisas que eu coloco. Porque eu sempre coloco essas 3 coisas. Então, como eu sempre coloco essas 3 coisas, o certo é eu estar colocando 3 toalhinhas, né? Para ficar debaixo e não ficar tumultuado. Olha, não fica desorganizado. Fica bem organizadozinho. Deixa eu virar assim para vocês verem. Em cima e embaixo eu coloco essa passadeira que vocês já viram várias vezes aqui no canal. E ficou assim. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham inspirado. E outra função aí do suplá, né? Não é obrigado usar somente na parte de colocar prato, né? Dá super certo para usar como toalhinha e colocar assim. Fica muito lindo, além de que o tamanho está ótimo. Então, foi isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.